Por ocasião do dia de Santa Inês, o Papa Bento XVI seguiu ontem uma centenária tradição. O pontífice benzeu na Capela Urbana VIII, dois cordeiros brancos. Um dos animais veio enfeitado com flores brancas, simbolizando a virgindade de Santa Inês. Já o outro veio adornado com flores vermelhas, significando o martírio da santa. A lã dos cordeiros será utilizada para confeccionar os palios dos novos arcebispos metropolitanos. O palio é uma insígnia litúrgica de honra e jurisdição, usada pelo Papa e pelos arcebispos nas suas igrejas e nas igrejas de suas províncias eclesiáticas. O rito da imposição do palio aos arcebispos será realizado pelo Santo Padre no dia 29 de junho, dia em que haverá a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. O dia canônico de Santa Inês é celebrado em 21 de janeiro. Sua data é simbolizada por um cordeiro porque o nome da santa, em latim, Agnes, é similar a também palavra latina Agnus, que quer dizer cordeiro. Em carta publicada na edição de ontem pelo jornal L'Osservatore Romano, o Papa Bento XVI confirmou o cardeal Tarcísio Bertone o cargo de secretário de Estado do Vaticano. O cardeal havia colocado seu cargo à disposição do pontífice por ter atingido a idade de 75 anos, que, de acordo com o direito canônico, é a idade limite para o exercício de cargos titulares no episcopado. Escrita de próprio punho, Bento XVI recordou no texto, com vivo reconhecimento, o desempenho do cardeal Salesiano como consultor da Congregação para a Doutrina da Fé. Todas as suas qualidades levaram-me a decidir nomeá-lo meu secretário de Estado em 2006. E é hoje a razão pela qual não quero renunciar à sua preciosa colaboração, disse o Papa no texto. O Santo Padre também destacou o senso de fé e a humanidade como motivos para a confirmação do cardeal na função. O cardeal Tarcísio Bertone é doutor em direito canônico e também membro das Congregações para a Doutrina da Fé e para o clero. A Doutrina da Fé e para a Doutrina da Fé e para o clero.